Concentra, concentração, concentração, valendo, boa sorte atletas! Concentra, concentração, concentração, valendo, boa sorte atleta! Concentra, concentração, 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 Ai, um é bom e lindo a gente... É bom e mais lindo a gente... Ai, pô, tá errado. Eu sei, esse aqui é só assim. Eu sei assim, eu só sei. Ah, boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. 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 Atenção, Fabiano. Para isso aqui é a tenda principal. Paulo Atamargo te aguardo. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 E já falento! Aplausos GOL! Ai, cara. Derrendeu? Derrendeu o botão. Bora Lela! Fala bacana! Obrigado. Obrigado. Obrigado.